8. Truques para evitar odores ruins na lixeira Te recomendamos uma série de truques, que pode realizar para eliminar os odores ruins que ficam na lixeira. É fácil quando nos propomos a seguir os passos, ou quando sabemos como é mais adequado limpar. Neste artigo queremos focar nos odores ruins que a lixeira produz, e como podemos mantê-la limpa, para que solte um bom odor. 8. Truques para manter a lixeira livre de odores ruins A lixeira pode sujar facilmente já, que a usamos diariamente e portanto, dependendo de nossa cozinha, e nossa destreza se manterá limpa durante mais ou menos tempo. 9. Nos encanta compartilhar informação valiosa e útil, para que nossos leitores possam, com pequenos gestos, melhorar sua qualidade de vida no dia a dia. Por isso queremos dar alguns conselhos, para que o sucesso esteja assegurado. Primeiros passos de higiene antes de colocar a sacola de lixo, e sempre que considerar necessário, deve limpar a lixeira com um pano úmido, para retirar os restos de rejeitos. Depois de limpá-la levemente com água morna, pode aplicar um produto para tirar gorduras, antibacteriano ou desinfetante para eliminar os restos orgânicos. Deixe-o secar ao ar livre, para que não pegue umidade, e depois coloque uma sacola limpa. É importante realizar este procedimento pelo menos uma vez por semana, já que caso contrário, os odores ruins reaparecerão em seguida. É muito comum usar o bicarbonato de diferentes formas, pois apresenta uma infinidade de usos quanto à limpeza. Para usá-lo corretamente antes de colocar a bolsa, aplique uma pequena capa no fundo da lixeira. Visto que é um desodorante natural, absorverá sem problema os odores ruins. Remova uma vez por semana, para manter os odores ruins afastados. Também pode combiná-lo com raspas de laranja ou limão, dependendo do seu gosto. Suco de frutas cítricas As frutas cheirão muito bem, seu aroma costuma ser fresco, agradável e doce. Se quer usar este truque, opiate pelo limão, a lima, a laranja ou a toranja. O suco dos cítricos tem propriedades desinfetantes, por isso pode eliminar odores, e agir como ambientador. Para usá-lo aplique com a ajuda de um pano, uma quantidade de suco na base da lixeira. Deixe secar e coloque a sacola por cima. Não tem de ficar úmido, por isso se assegure, de que esteja bem seco, já que o açúcar da fruta, pode fazer com que a lixeira fique pegajosa. Cascas de frutas As cascas de frutas, podem ser uma boa solução, além disso estaríamos reciclando um produto natural para nosso próprio bem-estar. Para isso, coloque-as no fundo, e depois em cima da bolsa. Durará aproximadamente 5 dias, até que a peça se desidrate por completo. Depois, se assegure de mudá-las para que não apodreçam. Extrato de baunilha ou flor de laranjeira Os extratos têm a vantagem, de que cheiram muito e muito bem. Pode comprar e adquirir o aroma que mais gostar, é, depois de molhar com umas gotas de algodão, deixe-o dentro da lixeira vazia. No dia seguinte, comprovará a diferença. A árvore do chá Desde que se começou a usar a árvore do chá de maneira contínua, não deixamos de nos surpreender por seus maravilhosos benefícios e propriedades. Os usos quanto a tirar odores ruins, são muito fáceis de realizar. Primeiro, misture uma xícara de água com 20 gotas de essência de árvore do chá. Posteriormente, guarde-o em um recipiente com borrifador e cada vez que mudar a sacola borrife este produto na lixeira. Este gesto simples que não requer nenhum esforço causa resultados assombrosos. Além disso, graças às suas propriedades anti-insetos, não terá bichos perto da lixeira. Areia para gatos Se você tem gatos em casa, com certeza tem areia própria para eles. Ela se caracteriza por ser muito absorvente. Para aproveitar suas qualidades, coloque uma capa de areia no fundo da lixeira. Lembre-se de mudá-la uma vez por semana. Vinagre branco Assim como o bicarbonato de sódio, o vinagre também. Se usa como produto natural para limpar a casa. Coloque na lixeira meia litro de vinagre branco e complete com água até a boca. Depois deixe que essa combinação atue por uma hora. Depois desse tempo esvazie tudo e lave com água. Deixe secar ao sol por completo. Os odores ruins desaparecerão como passe de mágica. Óleos essenciais Os óleos essenciais são perfumes concentrados com qualidades naturais muito benéficas para o organismo. Nesta ocasião, os usaremos para tratar o mau cheiro que a lixeira solta. Do mesmo modo que com a árvore do chá, misture em um recipiente com borrifador água e 20 gotas do óleo essencial de seu gosto. Recomendamos a menta e a lavanda, já que tem propriedades antissépticas e deixam um bom aroma. Misture os óleos e borrife a lixeira. Depois deixe que atue até secar. Por último, lembre-se de jogar o lixo fora no máximo a cada dois dias. Se você conseguir realizar uma rotina com estes produtos naturais, para manter a lixeira limpa, vai notar em poucos dias os resultados.